Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Japodcast, aquele podcast maroto feito só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera, show! E já que você chegou até aqui, deixa aquele like pimpão, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo no grupo do WhatsApp, dá aquela força pra gente porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra gente continuar com o trabalho aqui. Beleza? Roda a vinheta! Bom pessoal, e antes de mais nada eu queria mostrar essa mesa pra vocês, essa mesa maravilhosa, com salgados aí deliciosos, nosso parceiro lá do Jardimirna, Lunata Pastelaria. Meu, segue os caras nas redes sociais e comece a pedir lá porque o negócio é bom, a gente tá ficando viciado aqui já e os convidados aí estão passando bem, beleza? Tá gostoso mesmo. Bom, e os convidados de hoje, eles são a prova viva de que ainda tem gente nova, né, jovem, com compromisso em manter viva a música, boa e velha a música, né? Eu tenho aqui Guigo, Luan e Nissa. Sejam bem-vindos. Ou simplesmente, Trio Café. Salve, gente. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui. É uma satisfação enorme ter vocês aqui. Tô muito feliz da presença de vocês. E já pode? Já pode. Já pode. Vamos lá. Saúde. Eu juro que eu ia trazer café, mas eu achei que cerveja era melhor, né? La Verdita. Não pode falar o nome da Verdita, hein? Não pode falar que é raiva, hein? É um pretexto, na verdade, pra gente tomar cerveja. Não, mentira. É café. Tomem café. Crianças, tomem café. Quer dizer, não muito, hein? Não vai exagerar. É, mesmo exagerem, porque senão vocês vão dar trabalho pra bem de vocês, hein? É, o cafezinho tem até aquela hora, né? E elas... Gostam mesmo de café ou é só marketing? Ah, eu gosto desse jeito. Não, a gente gosta. Gostam? Nossa, vocês já estavam tomando tanto, sabe? Essa coisa de pandemia, assim, em casa, tirando música, aí faz as coisas, trabalha, grava. E o café vai. E aí que hora que dorme? Ah, de madrugada, né? 5, 6. É lenda ou o músico gosta de dormir muito tarde mesmo? Acho que não é lenda não, hein? Não é lenda não, é lenda não. É, que dormem bem tarde, né? Poucos que dormem cedo. É, assim, tem uns que são mais regradinhos, mais, tipo, saudáveis e tal, mas... Acho que todo mundo vai concordar. Caraca. Não é saudável dormir tarde? Dormir bem, dormir bem é a primeira coisa que fala, né? Pra saúde, mas, tipo... É, as melhores ideias vêm de madrugada. Não dá, a cabeça começa a funcionar de madrugada. É, eu confesso que eu também gosto de dormir tarde, viu? 3 horas da manhã pra mim é cedo. Só que eu tenho que acordar no dia seguinte. Não, mas é cedo mesmo, né? É. Bem cedo. Mas vem cá, vocês são daqui, nasceram aqui, hein? Grajaú City, todo mundo? Eu nasci em Jandira, né? Jandira. Nasci em Jandira, mas eu fui nascer lá mesmo e depois eu voltei pra cá. Sempre morei aqui mesmo, em Jandira. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 19. 19? 19 anos. Deu 21. 21? É, escadinha. Deu 20. Vocês são muito jovens. 21, 20, 19. Eu podia jurar que vocês já tinham... Eu até quero me retratar aqui com vocês, porque no episódio anterior eu falei de vocês e falei que vocês pareciam ter 70, 80 anos. Porque as músicas que vocês resgatam aí no repertório de vocês são músicas... Eu até tomei uma bronca por falar que é antiga, né? Não é antiga, é clássico, né? Mas é, boa e velha é música. A gente tava no formol aí há uns 30 aninhos aí. Não sei, parece ficar congelado. Não é no sentido pejorativo. Não, não é no sentido. É antigo mesmo. E mesmo assim, então agora eu chuto aí uns 60 anos mais ou menos. Ah, tá chegando, tá chegando. De alma. Mas e aí, como é que vocês chegaram nesse estilo musical? Como é que vocês... De que fonte que vocês bebem? Cara, quem que fala isso aí? Ah, meu, eu acho que tem várias fontes, né? É que tipo assim, a gente se juntou, mas meio que viemos de fontes, influências diferentes que meio que mesclou junto. E a gente virou meio que uma fonte pra gente. Porque às vezes o que ele escuta, ele fala pra mim. Às vezes o que eu tô escutando, eu falo pra ele, ela também. E tipo, meio que a nossa fonte assim mais foi ter uns dois anos pra cá que a gente pegou uma fonte assim mais... Dividual não, mas tipo, específica assim, né? Mais sincronizada, né? Sim, sim. Como vocês se conheceram? Na escola. Na escola aqui mesmo, de Samuel Weiner. É, sabe? Samuel Weiner. Aqui perto. Daí a gente tava... Eu conheci, a gente se conheceu primeiro, eu e o Luan, né? Ele tava na escola, ele fazia aula de violão, né? Você dava aula ou fazia aula? Fazia. Eu fazia, mas o professor às vezes podia ir pra eu ajudar alguém, porque o professor queria tomar um cafezinho. Aí do nada ele falou, mano, vamos fazer uma aula de violão lá, tal dia. Aí eu falei, ah, vou lá, viu? Fui lá, fiz. Foi a primeira aula, gostei. Quis comprar um violão assim. Aí foi, desconheceu. Aí depois veio a Nicole, né? Eu entrei na aula de violão, que eu queria muito tocar, já cantava um pouquinho já, acho que eu tava no Guri. Aí eu conheci o Luan, e nessa o professor já me conhecia. O Guri é no Céu Cidade Dutra? É, tem vários polos, na verdade. É tipo, é da Santa Marcelina. Aí eles dividem por São Paulo, assim, tem na Grande São Paulo e na... Não sabia. E na capital também. Sim, sim. E aí, o que eu tava falando? Da aula de violão, né? Isso. É, eu entrei na aula de violão, e o professor já me conhecia por cantar, assim, né? Porque, tipo, ah, na escola eu cantava na sala de aula. Eu cantava fazendo, copiando lição. Eu ficava lá. Sua mãe assinou muito bilhete? Aí todo mundo, nossa, Nicole, que eu tô tão bem. Sua mãe assinou muito bilhete por causa disso? Não, não. Não era a chata do microfone. Quem é chata do violão, não é a chata do microfone. Ah, eu acho que ninguém me conhece como muito, não. Tem esse negócio, eu fico batendo em tudo, né? O percucionista, ele anda assim. Abate peso. Não para um minuto. No começo era complicado, hein? Nossa. Fica fazendo batuque. Era, ele tava, tipo, aqui já tava batucando alguma coisa na mesa. Chato do batuque. Quando tava começando, né? Eu tava começando na percussão. Agora ele melhorou ou vocês acostumaram? Eu acho que ele começou a cansar também um pouquinho. Percucionista incurável. Eu acho que nunca ia parar, não. Eu tô aqui muito com a mão olhando ali o instrumento, a mão já tá dando... Me dá um instrumento, me dá um instrumento. E ele odeia ficar parado, aí fica assim... Eu sou meio imperativo também, né? Dos três aqui, assim, assim. Mas tem toda hora meio... E aí, bora, bora. Alguma coisa pra fazer. É, eu tenho o contraste, né? Ele é o mais quietão, mais paradão, assim. Mas, até o momento, eu sou maluco dentro do trio. E ela é a mediana, ela fica no meio. Eu sou neutra. Você equilibra. Eu tento. Mas e aí vocês se conheceram na escola e de cara já formaram o trio? Como é que foi? E aí a gente tinha uma apresentação pra fazer, né? Que o professor que dava aula pra mim, ela era da minha turma, ele já não era. Ele era de outro horário, ele era da tarde e a gente era da manhã? Eu era da manhã, né? A aula de violão, no caso. Ah, da aula de violão? Não, a aula de violão, a gente fazia de manhã. Eu acho que a aula de violão era de tarde. Era de tarde, se não me engano. Porque eu fazia aula de... Eu fazia aula de manhã no ensino médio. Eu entrei na Samuel e era de manhã. Ah, era de tarde, era de tarde. Então, acho que era de tarde. Aí, tipo, o horário dele era meio que diferente, porque na época que a gente tava, que eu conhecia ela, era só eu e ela na aula de violão. E aí, o professor falou assim, ah, preciso de ir mais alguém pra fazer a apresentação da formatura, do pessoal do terceiro ano e tal. A gente tava no... Eu tava no primeiro. Primeiro não. Tava no terceiro. Tava no terceiro ano. Já? Aí, é, em 2017. Aí, o professor falou assim, ah, vou precisar pra fazer a formatura da galera que tal. Você conhece alguém que toca, alguém que canta, alguém que faz alguma coisa também. Aí, a gente tinha que, eu tinha que arranjar uma galera pra fazer, tocar alguma coisa comigo. Um grupo dele, pelo menos três, quatro pessoas. Aí, eu lembrei do Igor, que ele fez em outro período comigo. Foi poucas vezes, mas, tipo, a gente já se trombou, já se conheceu na aula de violão também. E aí, eu falei, pô, tem ele. Eu tava de noite estudando com um amigo meu, o João Vitor, que toca violão também. Aí, eu falei assim, meu, eu já tava na sala do João. E já conhecia a Nicole, o doutorário mais na aula de violão que ela cantava. Eu falei, conheço o Igor, que fez a aula de violão comigo. Ah, vou chamar eles. E aí, tinha outra galera, porque na aula de violão, tipo assim, de escola, seus amigos da sua sala, vai na onda. Reima, né? Vai todo mundo junto. Aí, juntou a gente, fez essa apresentação, né? Que rolou o bolo. A gente queria fazer a apresentação. A gente chegou dentro de lá, no tal horário lá, no tal dia. Certo. A parede só, todo mundo lá, arrumadinha. Na verdade, até rolou, só que foi... Rolou meio... Foi muito zoado, tipo, os equipamentos colocaram na nossa frente, aí fizeram um ginásio. Ah, não, essa foi outra. Foi na primeira. Porque na primeira, foi assim, ó, a gente se encontrou na praça. Tanto que eu conheci o Igor nesse dia. É, é a primeira vez que eu vi. Eu lembro que eu entrei no grupo de WhatsApp, aí eu vi o Luan, tal, o Igor. Gente, quem é esse menino? Parece familiar. Aí eu olhei assim, aí eu, ah, tá bom, né? Deixa eu lá. Tipo, não, não. É, você vai tocar com ele hoje, vai cantar com ele. E eu ia cantar com eles, né? E aí a gente se reuniu lá na praça, se encontrou, só que a gente ficou esperando o professor. Na verdade, teve um ensaio antes, lá na cantina, lá no refeitório. Não, eu lembro, eu lembro. Esse foi o primeiro, que eu conheci o João. Aí tinha uma, tinha outra amiga minha, que era minha vizinha, por sinal, que ela também, ela cantava, queria cantar e tal. A gente falou, mano, quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente que queira fazer, melhor ainda. Se você vir o primeiro vídeo do canal... Ah, eu já vou ver. Vou ver e eu vou colocar na descrição. Ah, também você não viu. Não, mas é interessante que nesse vídeo mostra a formação que era no começo. Era umas quatro, cinco, seis pessoas. Sete pessoas, quase. Tipo... Então não era trio. Não, não era trio. Foi posto por um processozinho. Foi quinta essência. Quinta essência. Depois verso acústico. E que tem que ser feio antes. Que ficou bastante tempo. Aí o que aconteceu? Tinha essa galera toda aí, que a gente foi fazer a apresentação. Aí o professor faltou, não rolou nada. Aí a gente ficou na pracinha. A gente gostou. Falei, galera, vamos tal dia. Ah, foi o professor que deu uma angada. Sim, ele deu boa na gente. Mas não foi na formatura, que a formatura foi de noite. Sim, foi na primeira vez que ele chamou a gente. Foi. Ele chamou a gente pra tocar em outro lugar. Era uma apresentação boeja. E a gente encontrou ele ali, ele levou a gente. Ele deu os dois, por um ano. Ele ia levar a gente pra um lugar que a gente ia tocar também. Mas aí, enfim. E aí deu bolo. Depois nunca mais deu nada certo. Ele marcava e dava bolo. Legal a vibezinha aqui, né? Gostei, né? E isso é muito novo. Nada acontece por acaso. Aí a gente ficou olhando pro lado e falou. Nossa, você gosta de tocar? Você tem que agradecer. O bolo fez a favor. Se tivesse acontecido, talvez não teria. Nossa, que legal. Não tinha pensado nisso. É, é, pô. Aí aquela vibezinha de tocando. Nossa, que legal, né? Falei, gente, vamos lá pra casa, né? Qualquer dia, faz um som. Aí foi todo mundo pra casa. A gente gravou o primeiro vídeo do canal. Saudade de uma aglomeração. Deixa eu me rir, né? Aí era três violões numa música só fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. A galera que é música aí sabe que três violões fazendo a mesma coisa é complicado. E se encaixaram. Não ficou muito ruim, mas também não ficou um negócio que você falou. Vou baixar pra ouvir depois. Mas a gente gostava muito de fazer. Então, tipo, tinha a paixão, mas não tava tecnicamente legal. Isso eu não tocava a profissão ainda, né? Eu tava me entendendo. O que eu ia fazer, né? Tocava violão. Você jogava, né? Eu jogava bola. Eu jogava no São Paulo. Eu queria ser o jogador do atleta. O atleta do grupo. Só que eu sempre tive uma... Mas você chegou a passar por peneira e tudo, né? Sim, sim. Eu jogava no São Paulo mesmo. Eu jogava no goleiro. Goleiro? Goleiro. Ah, por que você desistiu? Goleiro não tem glamour. É complicado o goleiro, né? Vida de goleiro, é. Aí nisso não deu muito certo, né? O futebol, porque tem toda aquela coisa do futebol. É complicadíssimo, né? Pode falar, é uma máfia, né? Eu ia falar isso agora. Mas é uma máfia. É uma máfia. A grana é mais importante, né? O clube não ajuda você, tipo, não tem nada. Tem que ter uma bolacha que você comeu, não tinha treinado. Não dava passagem nem nada. Bom, vai aí pro pessoal do corte aí, ó. Falando mal do... Ah, tem que falar, né? Tem que falar mesmo. Que é complicado, cara. Tipo, que era uma missão que eu queria, né? E não deu pra ter tipo... Eu não tinha dinheiro pra ficar indo lá treinar. E tipo... E eu era uma peça importante do time. Era capitão, goleiro, negócio tudo. Então tá aqui o treinador falou, meu... E desde pequeno, né? Sim, eu já vou desde 19 anos. Aí o professor falou, meu, pelo amor de Deus, cara. Você pode sair do time, não. Aí eu falei, mas e o recurso? Como é que eu vou vir treinar? Aí eu falei, não tem. Falei, então... Adeus. E os caras, às vezes, jogam fora talento. Isso acontece em todo segmento, né? Joga fora talento por causa de dinheiro, né? De quem vem com mais recurso, com patrocínio. Às vezes tem sócio, né? Também do clube. É, isso, né? Tem, tem a necessidade do sócio. Nessa época eu tava no São Paulo, você tem vindo ali, vindo. Uma vez eu tive que sair porque entrou um sócio, né? Ele tinha um passo lá de sócio, pagava. Aí eu tinha que tirar quem não era. Aí o goleiro que não era sócio era eu. Aí tinha o quê? Fazer o quê, né? Que ter a grana. E aí veio a música. Aí veio a música. Mas eu sempre tive assim, eu sempre tive. Eu ganhei um cavaquinho de uma paga na pequena. Eu sempre ouvi música. Aí vem as influências, né? Sempre ouvi música. Aí me bebi boa, né? Assim, na minha família. De Havan, Jorge Versila. O samba veio depois, mas eu sempre escutei essa galera, assim. Eu sempre tive um contatozinho, assim, não da percussão. Aí eu fui pro violão e falei, meu, sei lá, tá estranho isso aqui. Mas eu falei, ah, vou cantar. Aí eu entrei na hora de canto, a canicônia. Eu chamei eles pro guri. Eu arrastei todo mundo. Não, você tem que fazer guri que é muito bom. Você quer uma influência. É, eu sou uma influência. Influência boa. Aí eu entrei, mas foi legal. Porque aí eu fui entrando, assim, porque eu não gosto de estudar música mesmo, assim. E aí eu fui abrindo o ouvido, assim, um pouco mais. Mas também eu falei, meu, putz, cara, não sei. Tá legal, eu gosto, mas é música, mas não sei, sabe? Aí eu fui ver uma apresentação dela uma vez com... Ah, do concerto. Na Chacra Clabin, no concerto do coral, que ela fazia parte. E a tema era anos 60, né? Era 68, mas sobre a parte militar, assim, a época militar mesmo. E foi junto com o Regional de Choro. Aí eu vi pela primeira vez, ó, eu vi, assim, os percussionistas lá, sabe, tocando. Eu falei, que que é isso, cara? Aí eu te... Esse dia foi... Eu te capturou, te sequestrou. Aquela batucada ali, aí eu cheguei em casa e falei, meu... Foi meio que sincronizado, porque... Quer saber? Eu lembro que aquela vez foi uma das... Tipo, assim, depois que eu tinha feito já antes um concerto com o coral, Onde eu solava uma música do Cartola. Então, tipo, eu não tinha noção nenhuma. E aí, depois dessa, eu fui cantar a Carolina, do Chico Buarque. E aí, tipo, foi dois sambas que começaram a me encaminhar, sabe? Pra onde eu tô agora. Então, tipo, é muito legal lembrar disso. Meio que o samba pegou a gente, assim, sabe? Então, é... Você foi ali na Chakra Klabin? Sim. Aí eu vi... Eu cantei uma música solando. Eu era do mesmo coral dela, né? Tipo, eu tava caminhando ali com o canto. Só que eu não viu. Aí eu vi aquela batucada e falei, quer saber, vou mudar. Vou sair do canto mesmo, vou pegar os instrumentos aqui e vou tocar. Isso foi de 2018 pra 2019. Essa época a gente era a vessa acústica ainda, né? Era a vessa acústica ainda. Aí eu comecei com um ganzazinho ali, um negócio. Aí em 2019 eu falei, cara, vou estudar isso aí, cara. Aí eu fui meio bonita de cabeça, assim. Mas, mas... Aí, pô, você pensa em 2019, foi só dois anos que eu tenho que tocar em percussão, né? Aí todo mundo fala, caraca, eu colo assim, que não sei o que. Mas acho que foi justamente isso, sabe? Eu meio que encontrei ali, né? Aí tava duas coisas caminhando assim. Na hora que juntou, aí foi, né? Falei, meu, é aqui, cara. Aí eu comecei a pesquisar de tudo. Aí nisso veio um pagode da 27, sabe? Aí começou a vir essa... Pagode da 27. Aí vem o sol. Foi muito contar a história aí. Foi muito louco, cara. Tô querendo trazer o pessoal do pagode da 27 aqui. Que eles são referência, né? Demais, demais. A gente ainda era verso acústico, né? No pagode da 27. Foi o nosso ensino médio musical, né? No pagode da 27. Foi. E aqui a nossa graduação foi tipo, ó, vai aí. E o Luan entrou como nessa, Luan? Como é que foi o seu contato? Ah, nesse período todo a gente já tava junto, depois desse que aconteceu lá, da escola e tudo mais. A gente olhou pra um lado, olhou pro outro e falou assim, e aí? Vamos continuar a fazer uma coisa aí? Vamos tocar aqui na pracinha? Até que a gente subiu lá pra cima e ficou tocando lá e tal. Porque tava legal, né? É. Aí, tipo, depois disso a gente foi lá na casa dele. Aí gravamos o vídeo e tal. Só que aí continuou e tipo, o ano foi passando. E aí, ano de escola e tal, aí o pessoal falou, não, não, agora eu vou fazer vestibular, não sei o que, vou pra outro bagulho, vou fazer isso aqui, não sei o que, outro. Fazer que ficou quatro, ficou nós quatro. Aí o João, né? É, tinha ficado o João também. Aí a gente meio que falou, bom, agora a gente vai fazer o que a gente gosta aqui de fazer, cada um gosta de fazer específico. E a gente vai entendendo o que a gente vai gostando de fazer, todo mundo em geral. E aí, nisso foi quando, meio que nesse período aí que a gente era verso acústico, que a gente conhecia em 27. Nessa identificação, gente, tipo, o que a gente vai gostar de fazer e tal. E aí meio que, foi o filho que nem falou, tipo, pegou uma coisa aqui, que a gente tava meio que na música e tinha outros interesses individuais já, de cada um. A gente foi e juntou e falou assim, mano, é isso aqui, velho. Aí acho que foi aí que deu liga no trio, né? Sim. Aí isso o João também foi querendo umas coisas assim, a gente falou, bicho, não tá dando pra continuar. E aí a gente foi seguindo, a gente na luta aí, né? Os três, assim. Porque realmente a gente gosta muito, né? Acho que isso que foi meio que prender, gente. E quando você sai da escola, é uma pressão pra você arranjar alguma coisa, pra você fazer alguma coisa, né? É, tem que, o que que você vai ser? Começou a virar trabalho mesmo. Essa fase foi complicada. E tipo assim, ah, você só toca num trabalho? Ah, isso aí todo mundo, todo mundo escuta isso aí. E aí, vocês no trabalho? Ó, ser músico, legal, né? Mas só músico. Tá, e você trabalha com o quê? É diversão, né? É diversão, né? Você só canta, pô. E foi engraçado, né? Quando a gente caiu na 27, que a gente caiu nisso, né? A gente fez a apresentação na escola, a gente ficou nesse hobbyzinho de tocar ali. Ah, hoje balançando na minha casa? Vamos lá, beleza. Fazer um café, tomar um café. É, café. Tava nessa meio que, realmente, aí tava no hobbyzinho, uma brincadeirinha assim. Fala, muito divertido. Aí rolou uma pesquisa, um... Nosso amigo Rodrigo foi tocar lá no Bar do Vini, né? Aham. Aí ele falou, vamos lá assistir, né? Vai lá me assistir, vou tocar lá com um violonista, sete cordas, né? Ele já tem um repertório meio de samba também, né? Aham. Mais antigo também. Aí nisso ele chamou a gente, ó, dá uma palhinha aqui, né? A gente falou, dá uma palhinha. E nisso tinha o Gé. E nessa época a gente nem fazia samba, né? O Gé foi o da 27. Da 27. Ele tava nesse dia lá no barco. Ele tava cantando a 27. Aí ele viu a gente e falou, meu, vamos lá, da 27? Ele filmou a gente, elogiou pra caramba, assim. Cara, isso foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu lembrando aqui, assim, eu não tô... Mudou nossas vidas naquela noite ali. Eu não consigo lembrar do passo a passo. Eu só sei que quando eu fui ver, eu tava na roda. É. É. Caramba. Eu acho que a gente pisou lá. E falaram assim, não, vocês vão tocar. Versaqui, eu acho. Anunciou. Mas o pessoal já conhecia o som de vocês? Ele chegou e falou assim, ó, vou levar vocês lá. O Jefferson que encaminhou, entendeu? E, tipo, foi em seguida, assim, tipo, a gente foi lá, deu uma palhinha no barzinho no sábado, aí na roda de domingo, né? No domingo a gente foi pra roda. Verdade. A gente foi, a gente vai, vamos lá. Mas falaram pra vocês, ó, domingo vocês vão. Não, eu só falaram, vai lá. Vai com medo, mas vai. Vai lá. É do jeito que não dá. Porque assim, ele toca, né? Aí daqui a pouco o Rabelo parou de tocar. A gente achou que a gente ia só assistindo. Rabelo é o Herminho? Não. Não, aqui é o Banjero. Ah, tá, é o do Banjo. Não, é o do Banjo. Eles são irmãos, aí o Rabelo tem um monte de irmãos, que ele também é brusco. O Rabelo também é o Ricardo. Ah, tá. Aí ele do Banjo, né? Ele parou assim a roda e chamou a gente. Aí, gente. Quê? Como assim? Aí a gente tava, vamos lá, né? Aí a roda de samba, a samba raiz, a gente sentou lá, tá com o quê? Do Zeca Baleiro. E a galera abraçou, não? Do Zeca Baleiro, eu adoro essa música. E teve o Seu Jorge também, não foi? Seu Jorge. Tive razão. E a gente, nossa, eu nem sei como é que a gente ia na conclusão de tocar essa música. Esse dia foi doido que, tipo... Porque era o que a gente mais tocava, tipo... É, é. É porque tinha, tinha os pop que a gente tocava internacional. Era no popular mesmo, assim. E tinha algumas coisas que a gente tocava, tipo Jorge Versilo e Seu Jorge. Você vê, a gente não tava no samba ainda. A gente não tava no samba ainda. Já caíram no samba raiz mesmo. É, isso. E isso eu não tocava a produção ainda também. Acho que isso foi pra 2018, né? Em 2018 que a gente tocou lá na primeira vez. Porque na primeira vez que você tocou, você tava cantando. Eu tava no violão. Você cantou e tocou. Eu toquei no violão, cara. E cantou também. Cantou também? Meu Deus. Cantou também. Cantei também. Aí eu sentei lá... Pegou a corinha das aulas de violão ali. Eu acho que tem até isso lá no nosso Instagram. O negócio aqui. Acho que tem até lá no nosso Instagram. Tem, acho que tem no Instagram isso aí. Tem. Aí eu sentei lá, a gente tocou isso aí, né? Aí eu falei, caramba. Aí só que a gente gostou muito. Eu escutei aquele surdo. Eu falei, nossa. Pegou lá no pezinho. Vem no... Você sente vibrando no coração. Aí esse negócio... Aí depois desse dia, acho que virou a chavinha, assim, da gente. Eu falei, vamos escutar isso aqui. Vamos dar uma atenção no samba aqui. Aí eu me apaixonei, cara. Aí dá pra fazer uma musiquinha aí pra nós? Opa! Vamos ouvir o de samba. É. Bora? Eu vou sair aqui pra vocês ocuparem o espaço. Pra não atrapalhar o espaço. O quê? Olha o violão aí. É. Ah, que saudade. Agora deu lembrança. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Olha aí. Pega o tamborinhozinho. O outro. Queria me sacolhar. Então, pra contextualizar os momentos que nos marcaram, a gente ia fazer uma música do Crioulo, né? Exatamente. Foi o... Esse álbum deles, né? O Ricardo Rabilo, que é o banheiro da 27, ele faz o do cabaco desse álbum, né? Então, ele apresentou pra gente, assim, foi o primeiro álbum que a gente explicou, nós três, assim, sabe? A gente parou, escutou, falou assim, vamos tirar essas músicas. E isso foi o pontapé do, pra gente entrar no samba, assim, então, é fundamental pra gente se almoçar. Lá vem você com seus larará Virando a esquina, na porta do bote, sol de meio-dia, encorva um capote. Pra pensar no almoço e depois no jantar, sem café, pra tomar, esperar o amanhã. Tanta gente na porta de vá, que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará. Larará, larará, uê, larará, uê, larará. Larará, larará, uê, lá vem você com seus larará. Larará, larará, uê, larará, uê. Larará, larará, uê. Virando a esquina, um pouco de ginga, um pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça. E ela vem, um gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar, pra conjectura e da concepção. Meu Deus do céu, maternidade, irmão. Com essa mulher, pretendo me casar. Lá vem você com seus larará. Larará, 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 uê, larará, uê. Lá vem você com seus larará. Larará, larará, uê, larará, uê. Larará, larará, uê. Pra crescer e ter sombra, amor, e tem que ringar. Passar o tempo depois de colar. Passarinhos pra então fermentar a semente que vem. A copa oferece atenção, protege do sol. No outro dia, o irmão que bebeu, que tomou. Pra esquecer a mulher, que talvez não foi merecedor. A Jalari, larará, meu amigo doutor. Lá vem você com seus larará. Larará, larará, uê, larará, uê. Larará, larará, uê. Lá vem você com seus larará. Larará, larará, uê, larará, uê. Larará, lá дляou, é. Música Nosso querido Criolo Eu Fantástico Eu tô aqui impressionado Impressionado E meu, da onde que Vocês tão mentindo pra gente Vocês não tem essa idade só não Porque a fonte que vocês bebem É totalmente diferente Do que a gente vê aí com a galera da idade de vocês E é assim É um bálsamo de esperança Na vida da gente Porque a música que vocês fazem É maravilhosa Maravilhosa Não é só o repertório É a interpretação de vocês É a forma como vocês tocam Eu não sei quem elogiar mais E vocês tão proibidos De se separar aí na estrada Ah sim, com certeza Pelo amor de Deus Mas aí o cara Seis cordas não é suficiente Por que sete, meu? Ah, então eu era seis Na verdade Na verdade eu fazia O violão popular Na verdade Que eu fazia MPB Bossa Nova E um pouquinho Tipo 2% de samba Antes de conhecer o pagode Daquele vídeo lá do Como Nossos Pais Acho que foi o último que você gravou O violão É, foi Literalmente foi Nossa, é verdade, né? É Faz tempo que eu não vejo o violão Então que eu não sei Tá estranho É Até pra mim é estranho também Porque muitas pessoas Até ficam em dúvida Sobre o violão de sete cordas E um violão de seis cordas A única diferença É aqui, ó É a corda mais grave No caso Não muda O resto continua As seis cordas A mesma afinação O mesmo jeito O que vai mudar aqui é o grave Aí vai variar Do violonista E do que ele vai fazer Você vai colocar A corda mais grave Na afinação X ou Y, tá ligado? E Meio que eu Não conhecia o sete cordas Nem sabia que existia Aí eu caí num vídeo Do YouTube Em 2014 Aleatório Procurando uma coisa Apareceu outro vídeo Que era de choro Aí eu vi um regional de choro Uma galera Falei Caramba, isso aqui é É nossa É tipo É gênero brasileiro Tipo, foi feito aqui Não é tipo Trouxe de Não, foi feito aqui Ah, o violão de sete cordas É brasileiro? Não, o violão de sete cordas Ele é russo Na verdade Só que veio com toda a herança Do século passado Com as guerras E a gente mudando De um lugar pro outro Mas o choro Em si é brasileiro Eu falei Caramba, como é que Eu não conhecia isso? Aí eu falei Eu toco violão Que violão é esse aqui? Porque tinha dois, sete cordas Nesse regional Eu falei Caramba, que que isso? Aí eu falei Meu Eu vou atrás, velho Eu vou atrás Eu comecei a ouvir Eu ouvi muito Mas eu não tocava Choro também é uma influência Do caramba pra gente, né? Aham Choro Dá bem pra ele assim, né? No caso Pra mim É o primeiro de choro Que eu tenho aqui Uma pele de couro Que a linguagem é uma tiga, né? Tocada lá no choro Jorginho do pandeiro Que conversa com sete cordas Repique de anel Né? A gente toca essa linguagem Um pouco mais Pra trás assim do samba, né? Tudo meio de couro Assim, né? Tem um tamborinho aqui também Que é de couro E o pandeiro de couro Foi o instrumento Que eu me apaixonei, né? Inclusive assim Quando eu tava vendo assim As coisas Foi que nem ele Eu tava no YouTube assim Eu fui pesquisar Vamos ver Percussão, né? Eu vi o show dela Cheguei em casa Nossa, deixa eu pesquisar Mas por isso aqui Aí eu caí no Léo Rodrigues Que é o Léo Rodrigues Nossa Referência pra mim Referência Do pandeiro no Brasil Um dos melhores pandeiristas Aí eu caí no vídeo dele Eu vi ele fazendo aquele monte de coisa No pandeiro Eu falei Meu Deus do céu, cara Que pandeiro é esse? É porque ele é um pouco mais grave Você tem essa possibilidade De trabalhar vários ritmos Tirar vários times O pandeiro normal Que a gente vê por aí É sintético, né? Sim, em roda de samba Assim geralmente Que depois foi do Anos 80 pra frente Assim, veio o fundo de quintal Essa galera que implementou Mais a instrumentação de nylon Assim, né? Aí vem o Bira-Presidente Aí o pandeiro é de nylon Aí tem o pique de mão também Aí tem também Vem o de nylon também Aquela sonoridade mais aguda Tem que ver o Pra mostrar Tem mais cortes Tem aquela resposta mais imediata Sim Do nylon Porque antigamente o samba Era mais machiste Do que samba, né? Porque o machiste Era aquela coisa mais cadenciada Tem até o primeiro samba Lá, o pelo telefone Que ele Tem a onda mais machiste Que ele Aí hoje em dia Que ficou Aí a pele de nylon Dá essa resposta maior Pra você fazer Esses ritmos Um pouco mais rápido Mas Tem que ser certinho Mais precisos, né? Aí tem o de couro também, né? Que eu também uso Aí ele tem essa coisa mais Mais gostosa Mais macio, né? Não sei Mais malandro, né? Eu particularmente gosto mais Dessa linguagem Aí eu fui pesquisar Aí eu fui pesquisar essas diferenças Assim, eu caí Aí eu caí no Roberto Ribeiro E Clara Nunes, né? Aí eu escutei Aí eu escutei tudo isso Que eu falei aqui junto Eu falei Pelo amor de Deus, cara Eu falei O que que é isso aqui, cara? Eu estou tentando entender Até agora O mais velho tem 21 Como é que vocês foram lá? Tá tudo bem Tá tudo aí disponível Mas a galera não vai Um dia que vocês estão mentindo Eu também não sei, cara Eu acho que a gente É que a gente tem um amigo Rafael Xavier Que é um enciclopédia musical E tipo assim Toda vez que acabava a roda de samba Tinha uma resenhinha Ficava ali Todo mundo desmontava e tal Aí o pessoal Que só via pro rolê Ia embora Aí ficava a gente lá Que a gente conhecia o pessoal também Porque a primeira vez Que a gente foi na 27 A gente chegou A gente conheceu a galera ali Na primeira vez A gente não foi tipo Ah, fomos Depois a gente viu Tipo um show Você não conhece os artistas Que estão lá Conhecer de fato Você só vê e vai embora Daí a gente conheceu Trocou ideia depois Tudo mais Aí tipo Todo domingo Tinha uma resenha depois Aí o Rafael Xavier Que ele chegava Ele não toca Ele tem um violão Mas tipo Ele é muito apreciador Aí ele chegava Aí Aí chegava no carro dele Colocava lá um sambão Da Clara Que a gente não conhecia Ele sabia disso Um áudio Escuta isso aqui Aí chegava pra mim Aí falava assim Escuta esse violão Escuta esse sete aqui Escuta esse sete corda Que rasga O cara não tocava nada Mas ele tem um ouvido Cara Isso aí Eu tô há 48 anos Tentando aprender a tocar violão E não consigo Nossa Mas aí tanto que você já ouviu também Já Opa Tentando você já ouviu muito Da palpite a gente dá Mas é isso né O principal instrumento de toda música é o ouvido né cara É o ouvido Se você não for lá escutar Sabe parar Tipo a Clara Nunes Vamos escutar isso aqui Tem na Clara Nunes Arrastando É uma galera mais Pra não ofender a galera É uma galera mais experiente Assim tipo eu Ou a molecada tá vindo junto Olha É bem diverso né Tipo assim É Pelo menos o que a gente analisou Assim Tanto nos cafés da noite Quanto no YouTube A maioria de 35 a 44 Ainda tem um pouquinho ali pros 50 60 A galera dos 25 pra cima também acompanha Mas eu tô vendo assim muita gente Tipo uma menina que a gente sorteou uma camiseta Ela ganhou uma das camisetas né Do trio Que é a Tainá E tipo Tem ela assim Mais ou menos da nossa idade né Acho que ela tem uns 19 18 Pelo que eu acho E tem uma galera assim Parecida Assim nessa idade Que tá vindo assim Aos poucos Sim Não tanto né Não a Majoritariamente É eu acho que Essa idade A foto da gente tá fazendo Essa música assim né Da nossa idade Aí uma pessoa Vamos supor que Também tem a nossa idade Vem e fala Caramba Dá aquele Contagem Isso acontece com a gente também Aí acho que isso meio que dá Uma mudada na chavinha também A pessoa fala Caramba Estão tocando isso aí meu Deixa eu ver Melhor isso aqui A pessoa vai começar a pesquisar Tipo caramba Teve gente que chegou na gente E falou Meu comecei a escutar MPB Samba Por causa de vocês cara Tipo Eu nunca mais escutei Esse gênero de música né Então vocês estão com uma responsabilidade Monstra aí Sim Aí a gente leu isso aí E fica melhor Tipo caramba É verdade E a gente fica encantado E é gostoso Com os comentários É gostoso Porque eles falam tipo Nossa gente Eu conheci vocês pelo Tristeza Pé no Chão O vídeo com o Neva O Neva é um grande Exemplo disso também Tipo acho que ele tá com 15 anos agora 16 por aí 16 por aí Tipo um mais novo que a gente Então Mas a família dele é do samba É de crescer ali É muito roda Todo mundo toca um pouco Graças a Deus Que canta Graças a Deus Eu fiquei encantado Quando Quem me apresentou vocês Foi o Cosminho Cosminho Salve Cosminho Salve Cosminho A gente conheceu No final do ano passado né Nossa Gente boa demais Bora por aqui também É então Também é prata da casa né Prodígio né Isso meio que foi mágico Prodígio Também ele é muito novo Ele tem 23 anos 23 Ele é incrível mesmo E aí ele me apresentou vocês Eu falei Meu Deus Aqui do lado Ele falou Eles moram aqui pra cima Você quer aqui pra cima Eu falei Nossa não é possível Então é É Tem uma missão gigantesca aí né E pra gente Meio que foi Um negócio meio mágico Pra gente Porque assim Quando a gente começou Assim como a galera Que comenta lá Pô é bom ver vocês A gente também Sentia falta disso Porque a gente sabe Que tem aqui no Grajaú Muita gente Tem gente que toca Sete cornas Tem gente que toca Percussão bem Tem gente que canta Muito bem também Popular samba Só que fica muito Nos seus polinhos Escondido Tipo Às vezes até Não dependendo Às vezes da pessoa Mas às vezes Não tem uma pessoa Que nem a gente Tipo Ela morava perto Da minha casa Ele também Então tipo Pra gente se encontrar Durante semana E manter E criar esse laço Foi mais fácil Porque tipo Que mora em Parelheiros E conhece alguém aqui Já é um rolê Porque é dificulto O Gui aqui chegou Com um casco de tartaruga Nas costas Nossa E eu trouxe pouca coisa Trouxe pouca coisa Trouxe pouca coisa O casco de tartaruga Foi ótimo Vou começar a usar isso agora Gostei E aí ele saiu desmontando Tudo ali Meu Deus Quem mais vem Mas é uma viagem Você faz mal É que percussão É fogo Aí eu falo Já aconteceu isso comigo Eu falo Não vou levar só pandeiro Aí a gente tá conversando Aí cai no negócio De puta Tocar aquela música Aquela música Não tão bonita Você fala Não Eu já vou levar aqui Pra deixar ali Se for pra tocar Toquei Se não Pra não acontecer isso Se arrepender De não ter trago Eu já venho Com uma instrumentação De meio que Mas também tem Eu queria falar Do David Salve David Salve David Salve David Salve David É um cara que A gente admira muito ele Que orgulho A gente conhece ele lá no Guri Na cidade Dutra Fazendo modular de choro Inclusive De choro Ele era da minha sala Na minha turma Que já é difícil Uma criança Participar desse modular Se interessar Ah vou fazer modular de choro Pra criança De quantos anos ele tem É mais difícil Ele se interessar Em tá fazendo a aula No Guri No caso Porque tem muito Muito a gente sabe Muita gente que tá lá Porque o pai Que escreveu A mãe Que escreveu A tia Alguém Que muda É pra se livrar Do coisa É vai fazer alguma coisa Quantas horas Se quatro Cinco horas Vai pra lá Ele tinha Quatorze Quando eu entrei Lá Aí ele quietinho Ali e tal Primeira vez que eu vi Eu não tava nada Porque a gente fica Com isso Tipo De novo Nem deve saber Que que é choro Tá aqui Por causa disso mesmo Aí foi passando Tempo Menino interessado Foi pegando Um violão Assim Sete cordas Ele pegou Sete cordas No dia que eu mudei De polo Que era do mesmo polo Que eles Aí eu fui pro polo Cidade Dutra E ele tava lá Ele fazia Sete cordas Tudo mais Bonitinho lá Aí eu cheguei Com meus sete cordas Que eu só mudei de polo Eu já fazia o guri Aí ele no mesmo dia Ele perguntou O professor lá Na minuto Que que vai lá Aquele ali Que não sei o que Aí foi Pegou um lá No guri Que tinha Interessado Desde o primeiro dia Até hoje Ele toca Os sete cordas Lá no guri Nossa isso é muito bonitinho Toca bem E toca bem Eu já acho que tem 15 Aí eu não era desse modo Já tá de fase 84 anos Não mas isso é muito louco Porque De certa forma O Luan também Influenciou O David A tocar Quanto tempo Vocês tem de carreira Assim Não é grosso modo Quatro Quatro anos Juntos a gente tocando Desde o comecinho Vai pra quatro Vai pra quatro É Antes do trio Antes de ser trio Acho que é uns quatro anos Né É Desde o começo Desde o primeiro vídeo Lá Final de 2017 Já estão influenciando Gente Isso é muito gratificante Porque meio que a gente Olha pra um lado A gente meio que Não encontra Não é que não tem A gente não encontra As pessoas que fazem As mesmas coisas que a gente aqui A gente encontra Nas escolas de música A gente faz Tipo Lá na zona leste Aí tem um lá Na zona norte Aí fica meio que difícil Pra juntar essa galera É difícil É muito difícil Agora na pandemia Então Mas a gente Tipo assim Em contrapartida A gente tem muitos amigos Que também tocam Esse repertório Sim Né O Rodrigo Por exemplo Rodrigo Rocha Abraço Rodrigo Grande abraço nosso Abraço Rodrigo Não sei o que Mas abraço Tem um repertório lindo Também Tem o Douglas Afonso Que era do Regional Também Que o É referência Todo mundo Exato Pode vir Esse Douglas Foi o que eu vi No Regional Tocando Aí eu falei Caramba Aí eu cheguei Aí eu não sabia Nem segurar o pão dele Falei Me ensina Segura o pão dele Aqui Como é que faz Pelo amor de Deus Aí ele me ensinou E aí lógico Sem querer criticar Estilo X Estilo Y Acho que tem que ter espaço Para todo mundo Gosto Tem para tudo Mas como é que vocês Vêm aí A cena cultural Atual E principalmente Na Quebrada E para que caminho A gente está seguindo Quem quer falar Silêncio Eu vou começar Vou falar um pouquinho É que eu vou ter muita coisa Para falar É eu vou falar um pouquinho E vocês complementam Fica à vontade Atualmente Eu vejo Particularmente Assim que A gente aqui na Quebrada É mais do que É distribuído Não necessariamente Mais do que a galera gosta É mais do que É mais distribuído Se eu chegar Parar um caminhão ali Com água com gás Todo mundo vai pegar Até quem nem gosta E distribuir Até quem não toma Vai pegar Porque é a distribuição Se tem bastante Eu quero Vai que falta Então tipo Muita gente Curte mais O que está sendo Mais distribuído Aqui na Quebrada Estou vendo Uma variedade maior Bem maior Até por causa Da internet As pessoas aqui Estão aprendendo Que nem tipo Aqui o podcast Por exemplo A fazer daqui mesmo Produzir daqui mesmo E tipo Ver que a galera Também está conhecendo Outras coisas Por estar fazendo Também está conhecendo Outras referências Outras influências E está pegando mais Eu estou vendo Que está se expandindo Assim o leque Do que a quebrada Meio que houve mais Eu até Eu até Nessa linha Eu queria falar Esse foi o primeiro podcast Do Grajaú Apareceu por acaso Surgiu por acaso E eu estou gostando muito A gente começou Com uma proposta De trazer gente E tomar cerveja Era essa a proposta E de repente Adorei Já é uma proposta Louvável Mas de repente Eu comecei a me deparar Com uma cena artística Dentro do Grajaú Que eu já sabia Que existia Mas eu não sabia Que era tão grande E tão rica E então Agora a gente está querendo Ir para isso Para esse caminho E aí a gente tem Um outro podcast Que é o Do pessoal do Olho Mágico Que é o OM Podcast Que eles estão também Tentando fazer isso Trazer gente daqui É A gente tem uma missão É uma missão Que a gente Que a gente Assumiu aí De levar Mostrar Que tem essa galera aqui Sim Sim Porque É uma carência Muito grande De coisa boa O que o Luan Estava falando Achei alegoria É muito legal Que é mais ou menos assim Passou o caminhão Com água Ah toma aqui Você pega O que tem Então a gente tem Que distribuir Mais coisa Com certeza E tem muita gente Aqui no Grajaú Que quer criar podcast Quer fazer também Muita gente Aqui no Grajaú Muita Uma dica Para quem quer fazer podcast Vocês vão achar Que aqui tem três câmeras Não sei o que São três celulares Peguei o celular Do meu filho Da minha esposa O meu E colocamos aqui Na frente Vocês estão vendo Imagem de celular Então Ah tem um micro Microfone aqui Mas não precisa disso É só Se tem som Capta pelo celular mesmo Tudo caseiro Para começar Para fazer só basta começar É começar E ter vontade De fazer E você precisa do conteúdo Se você tem um conteúdo Para expor Tem alguém querendo consumir E a gente gira O que está rolando aqui Exato Isso é importantíssimo A gente tem uma A gente pode ir para qualquer segmento Pode ir para a economia Pode ir para a cultura A gente tem que fomentar A gente tem que fomentar o desenvolvimento Da nossa região Vamos dar moral para a coisa de fora Vamos Não tem problema nenhum Se é legal Vamos ver a coisa de fora Mas vamos ver a coisa daqui também Vamos dar uma moral E não depender de outro Vim aqui fora valorizar O que a gente faz aqui E levar a gente para fora daqui Também é Vamos consumir aqui dentro mesmo Agora a Nisá está louca para falar Fala isso Ai nossa Dá bala Mas assim É sobre a música né Você diz É a cena cultural em geral É que a música ela é mais Acho que ela representa mais né É então Eu sinto que hoje Tem muita informação Assim na internet Muita informação Muita música Diversa Eu acho que as músicas da atualidade Também tem o que O que acrescentar na gente Sim Porque eu sou uma consumidora também De música da atualidade Não só Não olho só para as músicas Que a gente faz aqui Todos nós Nós três também Temos que ficar a par disso né Mas não sei Essa coisa de bom ou ruim Acho que é É relativo Bom para quem Ruim para quem Né Ou para que momento Ou para que momento Sei lá Para que ocasião Mas Não sei Eu acho que É isso que eu falei Assim A gente está sendo Bombardeado Todo o tempo Por tantas pessoas Mas aqui Por exemplo Aqui no Grande Aú Tem muita gente boa Tem o Cosme Vieira Eu não sei se vocês conhecem O Alan O Espaço Cultural Casuá Também Que lá tem aula de capoeira A aula de yoga Agora está parado Por causa da pandemia Mas tipo Tem artistas incríveis lá Então Tem muita gente aqui Que Que a gente sequer conhece Também né Eu também não conheço Muita gente Mas tem muita gente boa E acho que A gente tem que começar A cada vez mais Voar por aí E mostrar o que tem Né Por mais que seja De repertórios Menos conhecidos Um pouco isso Com a música Que eu estava Vendo esses dias Estudando Fazendo as coisas Estou fazendo o curso Do Cardenas Brown Que me abriu Muita mente Para várias coisas Assim né Nossa E tipo A música Ela perdeu Aquela coisa De ser música mesmo Sabe Tipo Ah Estou aqui Estou tocando tamborim Estou com o tamborim Aqui Estou com o tamborim Você não sabe tocar Não Não vai tocar E comece a tocar Sabe Ser música A música É A música É uma coisa Que ela Ela é imediata Ela está no ar É uma arte Imediata Assim né O Naná Vasconcelas Falou isso Fala do Naná Fala do Naná Ele falou isso Tipo Você pega Você pega Eu Vocês estão mentindo Tá bom Ele tem um 36 Ele tem Eu tenho uns 55 Caraca Ele é o maior percussionista Do Brasil Assim né Tem que falar Ele é o cara Que Ele era música Cara Quem conhece o Naná Vasconcelas Isso é o pecado Meu Deus É o pecado Aí ele falando Que a música A arte que a gente faz Que é a música É uma música Imediata Só até falei isso Aqui Já está Já saiu É música Alguém já escutou Aquilo pode mudar ela Ou não Do que Sei lá Do que Uma arte visual A artista demora anos Para fazer uma arte Ele põe lá A pessoa que passa Às vezes para ela Nem Ou a pessoa que vê aqui Não prende ela Mas a música Ela é uma coisa Imediata E a galera Está meio que Tirando isso Da música Ser essa coisa Que impregna o ambiente Contagia todo mundo Que contagia todo mundo Sabe Então está meio que Formando umas bolhas Assim Tipo Não Eu toco Eu toco Samba Estou nem aí Só toco Samba Sabe Não Que isso É samba Samba E beleza É rock 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 Não Só do hip hop Só beat E o julgamento Também Isso aqui não é nem Instrumento Sabe Tem a galera Que está ficando Muito assim Sabe Não A música É a música Só está acontecendo Em todas as esferas Na política Vamos falar de política Mas isso que ele falou É verdade Meio que se perdeu Até a galera Que é mais velha Que a gente Vai até entender melhor Que tipo Antigamente Tinha que comprar disco Ou seja Você quer ouvir uma música Você não vai ouvir No caminho até aqui Você vai ter que chegar aqui Sentar todo mundo ali Colocar e ouvir Então tipo Virou um ritualístico Hoje tipo Ah Eu vou sair daqui Ele vai para o outro Ela vai para o outro dia Eu vou colocar o fone Acabou esse ritual Sabe Das pessoas Virou um ritual Muito mais individual De ouvir música Para mim Eu acho que Essa questão De mais para trás Que eu falei Da pessoa ficar contagiada Com a música Para mim funciona assim Para mim a pandemia Está sendo muito difícil Eu como percussonista Tocar sozinha em casa Eu vou parar em casa Pegar um disco E ficar E como é que vocês estão Se virando com isso? Cara Para mim é Nossa meu Porque eu Tipo A percussão Ela funciona Você sente aquela massa Aquele som De ter três percussonistas Tocando junto Você escutar Um respondendo o outro E eu sozinho Tipo Já é meu estudo Tocar com os discos Ouvir o O Naná Ouvir o Doutor Do Repique O Jorginho do Pandeiro Eu já faço muito isso Agora com a pandemia Só estou fazendo isso Sabe É só isso Acabou aquela coisa Então está sendo complicadíssimo E a experiência de tocar Com outras pessoas Também Que antes a gente tinha aulas E tinha práticas com pessoas Tipo prática de banda Assim Em conjunto E nós está sendo muito solitários Assim Eu acho que A gente tem que ficar Se reinventando práticas Tá vamos lá Mais um dia Aqui em casa Estudando Eu por exemplo Não estou conseguindo estudar Não estou conseguindo cantar Como eu cantava Assim E vocês estão fazendo lives De 15 em 15 dias É Isso Isso Gente Café da noite Sexta-feira 15 anualmente Sexta não Isso Às 8h30 da noite Prepara o cafezinho Vai ficar salvo lá no IGTV Pra quem assistia Aqui e agora Então teve ontem Isso Teve ontem E agora só daqui Só daqui Uma semana Uma semana Uma semana Ou duas semanas Duas semanas Às 8h30 Isso Exatamente 8h30 É 8h30 E Onde é que as pessoas Encontram No Instagram Estou fazendo no Instagram Isso Isso Arroba Breve Logo logo vai Caminhar pro YouTube Por que vocês não fazem no YouTube Então é Então é Eu sugiro isso dizer Falta de equipamento Falta de equipamento Porque tipo assim No Instagram A gente começou muito do nada Tá disposição aqui Aí o pessoal Que gosta do café A gente que acompanha aí O pessoal do podcast também O que vocês acham De uma live aqui No cenário do já podcast Café da noite Café da noite Eu particularmente adorei Café da noite Agora tá sendo a cerveja do dia Vai ter o café da noite Estão convidados Os equipamentos aí Estão à disposição Vamos convidar isso aí Vamos combinar Com certeza Fazer isso Isso mandar coisas positivas Coisas boas Para as pessoas E o café da noite Foi uma coisa que aconteceu Do nada também Café da noite Foi Cara eu assisti Fiquei Teve gente até que chorou aqui Bate papo Foi um dos primeiros Que a gente fez Desse formato online Que convidaram a gente Para conversar à distância Entrevista Entrevista A gente falou Caramba E nisso a gente estava Tinha acabado de dar A primeira flexibilizada Então a gente estava Sem se ver Pra caramba Aquele primeiro período De pandemia inteiro Sem se ver Ele estava fazendo A gente se juntou Assim para fazer essa live Começou a tocar E tipo Caraca Aqueles negócios gostosos Eu falei Gente vamos abrir um insta aqui Faz uma live Qualquer coisa E vamos continuar tocando Aí ficou A gente veio na segunda E ficou Bem intimista mesmo Até começou 10 da noite Essa live aí Nossa A primeira a gente acabou Já vamos começar a outra Já abriu uma no instagram Aí fizemos mais uma hora E pouquinho Aí a gente ficou Caramba É que o limite é uma hora É Era uma hora Aí a gente ficou tipo Caramba mano Vamos fazer isso Toda semana Começaram a interagir A galera interagiu Apareceu muita gente Foi tipo Foi live surpresa Mas apareceu muita gente Chegou a bater Umas 40 39 pessoas Foi umas 40 pessoas E que diferença Que vocês sentem Do Óbvio A presença do público Ela é uma coisa diferente Mas Qual a diferença Que vocês sentem De fazer a live E fazer uma apresentação Com Gente ali Eu diria isso O público sabe Não ter essa resposta Imediata Como ele disse Como é uma arte imediata Também É bom a gente também Ter Que nem por exemplo Quem faz stand up Se ele não tiver Alguém pra rir Ou não rir Ele não vai saber Se ele tá fazendo Se ele tá acertando No que ele quer fazer Meio que a gente Meio que fica sem esse feedback Tipo só vê Pela mensagem ali Mas tipo Não vê no olhar Sabe Não vê a expressão Da pessoa ali Não vê alguém dançando Cantando junto Cantando junto Isso faz falta Os aplausos O calor das pessoas mesmo Com a pandemia Foi engraçado Que a gente Pegou um Depois do vídeo Do dia 16 a pé no chão Que a gente postou com o Neva Inclusive Fala no Facebook Deu um milhão De 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 um milhão Do nada No YouTube Acho que deu Uns 40 mil A gente dormia Acordava 500 mil A gente falou Que isso gente Acordava 600 mil Falei meu Tá acontecendo Uma coisa errada Compartilhando Tem alguma coisa errada Isso foi em uma semana Que chegou Porque a gente ficou A semana inteira Compreendo Caramba 200 mil Gente Como assim Aí no outro dia 460 Caramba Como assim Aí no outro dia 600 Aí foi chegando Foi chegando Bateu um milhão A gente Caraca Bateu um milhão Tipo Não sei quantos mil Compartilhamentos Aí depois disso A gente trouxe Muitas pessoas Pra acompanhar a gente De todo lugar Do Brasil Toda sexta A gente fala Abraço Minas Gerais Abraço Bahia Abraço Floripa Sempre tem Isso é muito legal É gratificante Aí depois que eu não Acabalava Eu fico pensando Caraca Eu não sei nem como é A voz dessa pessoa Que coisa Eu não sei nem como é Que ela é Pessoalmente Nossa A gente ficou Lendo pra tela Aquela coisa imaginária Assim Essa é a diferença Essa é a vantagem Da live Você tá em todos os lugares Ao mesmo tempo É Fantástico Você não consegue Ter todas as respostas Só tem um tipo Mas é um negócio Surpreendente Fantástico Já tem outras vantagens Do online Que a gente pode Se comunicar Com pessoas de fora Do exterior Pode fazer vídeos De quarentena Igual a gente fez Alguma vez Também Tem um cara Que falou Que tava falando De Israel No café da noite Caraca Ele dá aula Pra um Um aluno meu O Rudolf O braço Ele é alemão Ele é alemão Eu fui convencer Da aula esse ano E ele fala português Não? Fala Ele tem mãe portuguesa Aí ele fala Português de Portugal Aí eu falava Começando a aula Ele foi muito Despertencioso Pra dar uma ajudada Porque o show Não aparece Não aparece Trabalho pra gente Assim muito Por conta da pandemia Eu preciso fazer uma coisa Pra dar uma complementada Da renda Pra começar da aula Negócio do online E tudo mais Aí eu falei Ah, vamos ver O que te dá É o primeiro aluno Da Alemanha Eu falei Que isso, cara? Eu fiquei pensando Porque eu, cara Você tá lá na Alemanha Tem tanta referência Aí que já tá Toca há 30 anos Porque eu Eu falei A gente não tá preparado Pra receber elogio, né? É Eu acho que é cultural Bem da gente A Simone fala sempre isso Ela fala que a gente Não nasceu pra receber elogio A gente se prepara A gente faz Mas quando a gente Recebe elogio Você fala Não, não mereço tudo isso, né? É, gente Tem que aprender A receber elogio O brasileiro tem a síndrome Do cachorro vira lata É, exatamente Come qualquer coisa Aceita qualquer coisa Tudo tá bom Dá pra se virar É isso Vamos de mais música? Vamos Eu tava com vontade já Que mais? Que mais que a gente faz? Ó, a gente falou do samba A gente falou muito de claranones, né? Eu falei só que não Ah, tá bom Tá bom Não tem como não fazer, né? Aquele aperto de saudade ou não? É, pra... Ah, não Já sei Ah, já sei também É água no mar É, maré cheia Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia alumia pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite infestosa e pediu pra dançar A noite infestosa e pediu a soldada de prata E as águas de amarelinas eram gotas de lua Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessa era só Quem foi Quem mandou o seu amor Se fazer de canoeiro O vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro E leva pro meio das águas De Iemanjá Mestre valente vagueia Olhando pra areia Sem poder chegar Adeus amor Adeus Meu amor Não me espera Porque eu já vou Embora Pro reino que esconde os tesouros Ver minha senhora Desfia colares de conchas Pra vida passar E deixa de olhar Pros veleiros Adeus meu amor Amor Foi ver a mar Foi ver a mar Quem chamou Foi ver a mar Foi ver a mar Foi ver a mar Foi ver a mar Quem chamou Foi ver a mar Foi ver a mar É água no mar É água no mar É maré cheia É água no mar É água no mar É água no mar Mareá no mar É água no mar É água no mar É água no mar Quanto de areia. Muito obrigado. Ai, que lindo, tô chorando. Tô aqui. Se não, a gente vai se chorar também. Você vê que eu tô de óculos aqui? Forte abraço. Ah, a filha da mãe consegue disfarçar. Ai, que lindo. Tá congelado aqui. Quando tá tão pouco que começa a transbordar, você deixa eu abrir uma cerveja. Tá duro. Só está duro. Eu ainda tô na minha, eu acho. Eu tô na minha ainda aqui, meu chavejo aqui. Ah, nossa senhora, a minha tá cheia. Eu vou chegar mais uma aí, hein. Ah, não, não tem mais. Segura essa. Tá, beleza, deixa aqui, né. Segurei meu goleiro. Opa. Ô, cara, que coisa boa. Tá vendo aí, gente, música é isso, cara. E foi beira-mar. Que saudade que eu tava, meu Deus do céu. E foi beira-mar. É, não é fácil isso, não. Não é mole, não, hein. Deixa eu encher meu copo aqui. Rapadura é doce, mas não é mole. A Clara Nunes, gente. A Clara Nunes. A Clara Nunes. Nossa. Grande. Grande Clara Nunes. Não tem nem o que falar. Nossa, eu fico sem palavras pra falar sobre ela. E ela era de uma força, assim, indescritível. Nossa, indescritível. Indescritível. E eu, você vê, quando ela faleceu, eu tinha 56 anos de idade. Eu cheguei a ver ela, né. Mas me marcou de uma forma, até hoje, né. Eu vi ela, eu era criança quando eu tive contato com a música dela, né. E até hoje... Não sei se ela chegou a vir pra São Paulo. Não sei. Acho que não, né. Eu não sei, mas eu acho que sim, porque São Paulo era aqui que rolava, né, na época. Até que Elis teve que vir pra cá também. Sim. Junto com a Donirã. Nossa, tem aquele clipe. Nossa. Ficou bom. Daqui a pouco a gente tem que fazer um lançamento de São Paulo, né, cara. É, rapaz. Vou deixar assim, não. É essencial. São Paulo. E aí, essa eu vou ter que ler, tá. Deixa eu ler aqui, porque eu achei muito, achei muito legal. Vamos lá. Tocamos de forma simples, porém com muita qualidade técnica. Prezamos pelo afago nos ouvidos alheios, mesmo que nossa própria música ainda não tenha saído pro mundo. E aí? Pesado, né. Pesado. Nossa, eu falei, é... É por aí o negócio, assim, é... Eu acho que vocês... É o que vocês estão fazendo, né. Mas o que vocês falam sobre isso? Ah, simplicidade, né. O menos é mais, assim. Acho que a nossa formação traz muito essa coisa da simplicidade. Sim, sim. Da humildade também. Adaptação. Adaptação. Adaptar arranjos e trazer a nossa cara. Exatamente. E eu penso nesse negócio também, né, que pegando o Dante que eu falei um pouco antes, né. Dessa coisa, tipo, principalmente na pandemia, né, teve gente que morreu, tipo, gordinho, do surdo. Ele era o cara do surdo. Todos esses discos que quem escuta, Clara Nunes, Roberto Ribeiro, tudo, quem tá no surdo é o gordinho. O cara revolucionou o instrumento surdo. O Birani também, com a pandemia, faleceu, sabe. Essa galera tá, infelizmente, tá morrendo, né. Eles também estavam bem velhos já também, né. Uma hora ia ter que acontecer. Sim. E eu preso essa coisa de, tipo, gente, da música, né, eu quero levar isso pra frente, né. Isso que foi feito. Continuidade. E também, espalhar pra galera. Gente, tamborim, toca aí, senta aí, toca um tamborim. É assim. Hoje o samba também tem um pouco muito disso, né, que eu não gosto muito disso. De, tipo, você tá numa roda de samba e de amigos. A pessoa não sabe, toca um pouquinho ali, mas não é necessário pra eu tocar na roda de samba. A pessoa vai falar, não, nem senta aqui, nem senta aqui na roda, sabe. Existe uma hierarquia, uma certa hierarquia. Como é que você vai passar isso pra frente se você nem deixa a galera chegar conhecer isso, né. A gente acaba tendo o mesmo ídolo, vai levar pro túmulo, né. Então, gente, o samba tá aí, é pra ser tocado pelo brasileiro. Tem que abrir as portas. E eu acho que essa mensagem sua não vale só pra música, né, é pra outras coisas também. Com certeza, com certeza. Profissões, é... Artes em geral. Artes, é. Você tem que passar pra frente pra coisa continuar, senão acaba. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Júlia, né, ela tem esse contato, ela tem amigos músicos, né, ela faz capoeira, ela tem esse contato com a coisa corporal, rítmica, né. E aconteceu isso, ela falou, não, eu ia tocar, mas eu vi a galera ali, o cara tocando o pandeiro, tipo, meu Deus do céu, o cara toca muito, nossa, não vou nem chegar ali, né, deixa quieto. Se eu sentar ali, o cara não vai nem deixar eu fazer nada, né, nem vai tocar uma caixa de fósforo, sabe. Aprender com ele, né. Aí eu comecei a dar aula pra ela, ela começou a gostar muito, tipo, meu Deus, caramba, que que eu não comecei a fazer isso antes. É um bicho de sete cabeças. É, porque que eu não comecei a tocar antes. Gente, é só aí, cara. Não precisa cortar a pessoa. Não precisa dar um passo pra trás, tipo, pode acreditar, você consegue. Sim, sim, sim. E deixar a galera experimentar, né, tem que deixar. E a gente sente que a galera que conhece, meio que deixa no desconhecido pra, tipo, ah, eu me ferrei pra aprender, então você se vira aí. Sim. A geração mudou, a tecnologia mudou, é tudo diferente, sabe. Nossa, é muito ruim isso, muito ruim. Tipo, assim, eu ralei. Em vez de você criar talho pras pessoas, né. Não, eu ralei, você vai ter que ralar igual eu pra fazer. Não. Por que que a gente não facilita pra quem vê? Eu passei por isso aqui, eu quero que você não passe, cara. Faz assim, ó. E por mais que tenha até passado por muitos perrengues no passado, a geração anterior passou por mais ainda. Exato. E a passada mais ainda, então não tem essa, não tem, é assim que a gente foi evoluindo, ensinando pra próxima. Exato, é porque senão você mata, você mata todo o conhecimento que você é de, ah, eu sou bambambando de tal coisa, de tal assunto, né. Se eu não passar pra frente, morreu aquele conhecimento, né. E vai ficar só pra você. Sim. E aí qual a vantagem, né. Na música é a mesma coisa, né. Com certeza. E é assim que uma cultura vai se apagando, porque, tipo, a galera que soube vai morrer uma hora, vai envelhecer, vai passar 80 anos e ninguém... Fomentou, tipo, vamos criar novo aí. E aí vem as facilidades da tecnologia, né, que é melhor ficar quieto, porque senão... Deixa eu beber minha cerveja. Vamos tomar cerveja. Coisa boa. Mas e aí, o que vocês têm de projetos pra gente aí pra frente? A gente tá com trampa autoral. Que agora eu já tô acompanhando, eu vou cobrar vocês. E aí, cadê as novidades? Eita, velho. Ixi, tá vendo aí. Desculpa aí, mas... A gente tá com trabalho autoral, né. Que assim... Assistentei o trabalho autoral. Sim, a gente tá com umas coisas autorais aí. Deu um pouco uma desacelerada por conta da pandemia, né. Os recursos, assim, não ajudou, né. Todo o contexto, né, pra gente compor é complicado, né. Tipo, nesse momento que tá. Então acabou dando uma retardada no processo, assim, né. Mas a gente tá... Tem umas coisas autorais, tem o projeto de fazer, um IP, né. Começar a colocar pra frente aí. Tipo, sim, a gente quer reunir algumas musiquinhas. E quando, 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 quando? A gente não tem muito dados. Ó, nos próximos anos. É que depende, porque assim, a gente tava com... A gente meio que criou esses projetinhos, assim, alguns projetinhos pra gente fazer em 2021. Tipo, em novembro, dezembro de 2020. Um mês depois, caiu tudo, porque a pandemia piorou muito esse ano. Tipo, chegou em fevereiro, tava, tipo, completamente diferente de dezembro. Aí meio que teve que adaptar e rever algumas coisas que a gente precisaria fazer. Porque, tipo, por exemplo, dezembro a gente tava mais flexível. Dá pra sair mais. Dá pra ficar mais cinco pessoas, assim, com a máscara, mas, tipo, trabalhando ao mesmo tempo ali. Hoje já não dá muito, assim, pra ficar fazendo. A gente até começou a colocar pra frente isso, né. Ver estúdio, ver convidados, né, pra fazer um clarinete, fazer uma coisa assim, pra comentar. Né, só que aí vem essa outra fase aí que deu uma... retrocedeu um pouquinho, né. Atrapalhou, né. Não deu. Aí, não... Porque até então dava pra ensaiar, deixar as músicas na ponta pra ir no estúdio gravar, né. Sim, sim. Aí depois que deu essa atrasada, assim, de novo, que foi lá pra fevereiro, né. Foi lá pra fevereiro. E tava quando a gente tava, tipo, não, vamos fazer, vamos fazer. Aí deu. Aí não teve como chamar a galera, né, pra ensaiar, nem nada. Nem a gente tava se juntando, também. Tipo, eu começasse a se juntar agora, né. O café teve que dar uma pausa por algumas semaninhas também. Ficou com medo. Ficou quase um mês sem café da noite, né. Como a gente faz tudo dentro de casa, né, fica meio vulnerável. Aí é complicado. A gente falou aí, gente, melhor. Saúde, né. E a gente tá com um projetinho também de algumas... Fazer algumas lives bem mais produzidas, assim, mais pra frente. A gente faz umas gravações bem melhorzinhas e vem fazer como live, assim. Algumas produções. Mais pro online. A gente tá com um projeto mais pro online. E também a gente espera que logo, logo, né. A gente ficou com uma data, assim, pro show do Teatro São Pedro, né. Quem tá acompanhando sabe. Boa, boa. Que o Teatro São Pedro fica lá na Barra Funda. A gente vai fazer um showzinho lá, em média 30 minutos. Não é nada muito grande. Mas é online? Sem público? Não, não. Com público. Vai ter público. Só que a gente, tipo assim, tava marcado pro dia 1º de maio. Aí caiu. E aí já não vai ser mais esse mês. Provavelmente vai ser junho, julho. Quando a gente tiver certeza, a gente vai passar certinho as datas. Infelizmente é isso que a gente tem, né. É tudo incerto, mas... É, não dá pra, não dá pra, a gente não tem como cobrar nada de ninguém nesse momento, porque a preocupação principal agora é sobreviver, né. Com certeza. É. Sobreviver. Verdade. Então se cuidem crianças e adultos, né. Se cuidem bastante. Não é brincadeira. Álcool gel. Lava a mão. Distanciamento. Lava a mão. Senso. 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 Vamos aumentar desse tema? Não, não vou aumentar. Falando em autoral, vamos dar. Apresentar a Dona Ilária? Sim, sim, sim. Musiquinha nova aí que a gente tem. Autoral? Autoral. Opa, então deixa eu sair daqui. Grande Noel aí. Tá com trampo autor aí. Letra do... Noel Sacramento, meu pai. Compôs. Seu pai? Essa letra. E aí a gente é um compositor. Então, ele tem se tornado agora, assim, tipo... Ele é um apreciador também. Uma enciclopédia, assim. E apoia muito, assim. Sempre me apoiou muito no ramo artístico. E apoia o Trio Café também. Aí ele começou a escrever algumas coisas. Desde uma música que a gente tem junto com alguns integrantes do Pagoda 27. A Encantos do Poeta. Não sei se você já ouviu. A partir daquela música, ele começou a escrever mais um pouco. Porque, vixi, é uma grande história, né? A gente tem o... É, a gente fazia parte de um... Tipo um sarauzinho. Sim. Que a gente foi começando a ficar íntimo do pessoal da 27. Aí a gente criou o Reduto de Poetas. Não conta a história da Encantos ainda não. Não, não vou contar a história da Encantos. Mas a história do Reduto. A gente se reunia lá dentro do Bar do Careca. E tocava, tipo... O que vinha na telha, assim. O Ricardo Rabel tocava algumas composições dele também. Que a gente não escutava, tipo... Tá tudo guardado, assim, na gaveta. E a gente acabou sendo desafiada a fazer uma música lá. E aí saiu... É, a gente fez. E meu pai contribuiu também. Que legal. Fez uma parte da letra. Aí ele começou a escrever e até agora tá escrevendo bastante, até. Tem muita gente se reinventando na pandemia. Com certeza. Acho que eu sou um exemplo disso daí. O podcast, já podcast. Pois é. E fora as outras coisas que eu fiz até chegar até aqui, né. Teve uma caminhada até aqui, né. Cantei. Eu virei meme. Sério? 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 Eu quero saber esse meme. Eu quero ver esse meme. Não era pra ter contado. Teve uma família, acho que nos Estados Unidos. Eles se surpreenderam com alguma coisa lá. Que eles estavam olhando numa tela de computador. E começaram a gritar, né. De emoção. E o pai chegava lá. No way. No way. E o pessoal fez um... Fizeram várias adaptações, né. E eu na época falei, poxa... O que ia emocionar a gente, assim? O que ia causar tanta emoção na gente, assim? Eu pensei, pensei. Boteco, né. Tava no meio da pandemia. Boteco abrindo e emocionar a gente, né. Aí eu peguei um papel. Escrevi ali os botecos. Vou estar aberto a partir de amanhã. Aí eu levantava o papelzinho. E aí do lado o pessoal gritava emocionado. Você viu? Você recebeu? Não, não vi. Mas, pô. Entendi o contexto. É um meme. É um meme. E aquilo eu sei que eu recebi gente. Teve uma amiga minha que... O pai dela recebeu de uma pessoa na comunidade brasileira na China. Um amigo do Japão mandou. Teve outro amigo que tá morando em San Diego. Ele mandou pra mim também. Eu recebi aqui. Uma amiga nossa também tá em Miami. Ela mandou. Eu recebi aqui também. Fora o Brasil inteiro. Eu sei que o que eu contei deu mais de 3 milhões de views. E aí eu falei, poxa, e aí como é que eu aproveito isso? Já pode. Já pode. Já pode aproveitar. Aí chegou até aqui. A história é cumprida, não vou contar. Mas foi no TikTok isso? Não, não tinha. Nem tinha TikTok. Já soltei. Na verdade eu fiz pra mandar. Foi no ano passado, em maio mais ou menos. Aí eu mandei pra... Fiz pra mandar pra amigos meus, os botequeiros nos grupos do WhatsApp, né? Aí mandei e o pessoal viralizou. Adorou. Que da hora. Que louco. Até hoje o pessoal fala, ó, acabei de receber aqui, não sei o que. Nossa. Escuta lá o Japão de Guerra. Aí teve um caminho até chegar aqui no Japão de Guerra, né? Mas é fruto da pandemia, né? Sim. É isso. Vamos lá de musiquinha? Vamos. Autoral. Nasci aqui na Bahia de todos os cantos, recanto de todos os santos, na bela cidade de São Salvador. Foi na casa da dona Hilária, nas noites escuras, que na cozinha eu fiz batucada, e da panela eu fiz o gogô. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi na casa dela. Foi na casa dela. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi na casa dela. Foi na casa dela. Foi lá. Foi lá, foi na casa dela Foi na casa dela Pelo telefone que toca A tia Amélia me chama Vamos pro rio, minha senhora Levar esse samba na gol E vou partir pra Carioca É lá onde o samba se evoca Na fração se fez a história Que a tia se atendia e voltou Foi lá, foi lá Foi na casa dela Foi na casa dela Foi lá, larirará Foi lá, foi na casa dela Foi na casa dela Foi lá, foi lá Foi na casa dela Foi na casa dela Foi lá, foi lá Foi na casa dela Foi na casa dela Foi na casa dela Tava valendo, gente, ou tava só passando? Tava valendo. Tava valendo. Se você quiser cantar de novo, eu não ligo. Como vai? Não, mas eu valendo isso também. Mas acabou. Então, meu, ó. É verdade, não pode. Acabou, sou? Não, não, não. Não abre não, não. Pega uma pra mim também, aproveita. Deixar aqui, ó. Do lado da deles, porque eles são os alcoólatras, não eu. Aqui, ó. A minha vai ter só um azinho aqui, porque, né? Eu nem sou viciada. Eu tomo álcool há 10 anos, nem sou viciada. Quantos você tem? Há 10 anos? Eu tô zoando. Sabe aquela piada? Minha mãe faz uma piada assim. Eu fumo um cigarro há 20 anos, não sou viciada? É. Eu fumo há 20 anos já. Todo dia, né? Ela faz essa piada. Ah, eu quis fazer, né, também. De vez em quando, pô? Eu tenho. Nossa. Quantas você abriu aqui, moço? Rapaz, isso que... É só... Se acabar essa, tem a duplo malte ali. Ah. Então, lógico. Ah, aquele trem? Ah, mas eu não sei o outro. Não, não pega o dançazinho. Até a gente faz aqui, ó. Ah. Vai. São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Pauloista. Cais, cas, 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 cas Caspa ligudum, caspa ligudum, caspa ligudum Cais, cas, 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 cas Caspa ligudum, caspa ligudum, caspa ligudum Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder este bem Que sai agora às onze horas, só amanhã de hoje Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder este bem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Cais, cas, 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 cas Cais, cas, 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 cas Além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Casca, 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 casca Casparigudo, casparigudo, casparigudo Casca, 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 casparigudo Casparigudo, casparigudo Casca, 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 casca Casparigudo, casparigudo, casparigudo Será que ficou bom? Casca, casca, casca C'est pas les goutons. C'est pas les goutons. C'est pas les goutons. bachut numbass Grãdebaudnirano, hein gente. A bandeira ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Caraca! Achei que tava enrolando as... Palmas! 7 horas além do Sonoplasta, gente! Boa noite! Fique em beijão! Caramba, gente! Que coisa boa! Você tinha falado que tem umas 3 horas aqui, né? Ah, o pandeiro! Vamos até o domingo aqui hoje! Novo formato aqui de podcast de 3 dias! A gente não quer ir embora! Gente, é assim... Se a gente tivesse naquela pegada desses podcasts aí com... com recurso, essa conversa ia durar as 4 horas que duram aí, né? Meu Deus do céu! Há muito tempo! Só que a gente tem a limitação aí do celular! É! Acaba a bateria e... Não, a bateria não! Porque tá ligado, mas acaba o espaço, né? Que eu tô gravando com... Nossa, é lindo! Com a qualidade mais alta, né? Então... É... Mas aí é legal porque sobra espaço pra vocês virem de novo, pra gente conversar mais! Maravilha! Tinha aquele gostinho! Né? Ficar aquele gostinho que eu quero mais! E também pra vocês trazerem aí quando vocês tiverem as autorais e lançar aqui, hein? Pode deixar! A gente agradece aqui, né? Pelo convite, pelo espaço maravilhoso! 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 Com certeza, gente! Obrigada! Obrigada mesmo, Sandro! Imagina! E abriu... Oportunidade pra todo mundo que vai lá comentar no nosso YouTube! Ah! Como que foi que vocês começaram? Da onde que sai toda essa influência musical? Então vocês tem as respostas aí! Pra conhecer a gente aí, ó! A gente conheceu o Japodcast, né? Conheceu um pouco do Grajaú de São Paulo também! Ótima iniciativa! Tem um rapper aqui da região chamado Raek! Ele esteve aqui, né? E ele usou uma expressão que a gente tá usando aqui em todas as... Em todas as... As edições! Em todos os episódios, edições, né? Que é o seguinte, que o Grajaú é uma fábrica de talentos! Verdade! E esse bairro aqui, ele tem uma coisa diferenciada! Tem um negócio diferente! Diferente! Sem menosprezar as outras quebradas e tudo mais Mas aqui a gente tem uma pegada mais... Tem um manjericãozinho ali a mais, né? Tem um manjericãozinho ali a mais! Tem um tempero! Gente, uma pena! Eu queria falar mais com vocês! Queria ouvir mais música! E... Queria ficar aqui tomando cerveja com vocês aí o resto da tarde! Pessoal aí gosta de uma cerveja, né, rapaziada? Isso aqui tava aqui já, gente! Não foi a gente não, tá? Não! É tudo cenográfico! Cenográfico, né? Sim! Não esqueçam que tá, ó! Tá lá o Café da Noite! No nosso Instagram! Lá no YouTube! É salvo aí pra quem perdeu, hein! A gente sempre deixa a salvo lá, gente! Tem todas as edições! Tá lá salvo! Você que quer ver do começo, tipo... Perdi! É quinzenal toda sexta-feira! Às oito e meia da noite! Arroba Trio Café Oficial, hein! É! Em todas as redes, arroba Trio Café Oficial! Trio Café! Também só põe o Trio Café aqui! Só põe o Trio Café aqui, né? Parece! Gente, mais uma vez! Alegria imensa ter vocês aqui! Obrigada! Eu tinha uma expectativa, só que essa expectativa foi lá em cima agora! Nossa, a nossa tá bem! Ô cara, tô aqui! Obrigada! Já quero fazer o próximo episódio com vocês! Vamos marcar! Apaixonado por vocês! Aqui a Família Já Podcast tá com vocês! É isso! Obrigada! Nossa! A gente tá com a Família Já Podcast! Saúde! 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 Que sucesso! Nós precisamos! Isso aí! Obrigado! Final de semana, né? Então já pode! Ah! Isso aí! Galera, só mais um recado! Eu queria pedir pra quem tá vendo aí o Já Podcast, pra indicar pessoas... Você conhece alguém que tem aí... Que tem algum trabalho que dialoga com a galera, né? Um... Se o trabalho da pessoa dialoga com a galera aqui da quebrada e fora da quebrada também... Se tem um trabalho relevante, que conversa com as pessoas... Indica pra gente! Pra gente bater papo aqui, tomar cerveja... Eu recomendo! Eu tenho uma indicação, hein, também! Já faço! Já faço! Uma amiga nossa, cantora, Carolina Maria! Carolina Maria tá convidadíssima! Produtora! Ali conhece! Ali tem bastante história! Nossa! Ali manja! Manja, manja! Conversa pra caramba! Boa de prosa ali! Isso aí! Boa de prosa! Galera! Muito obrigado! Valeu! Até a próxima! Ah, eu queria falar uma coisa! Peraí, peraí! Tem mais recado! Tem mais recado! Oba! Tem uma coisa que o Guigo comentou do Carlinhos Brown... E nesse curso que ele dá, tem uma frase dele que é assim... Ele pergunta... Todo mundo pode aprender música? Ele mesmo responde assim... É... Todo mundo nasce com música! O que a gente precisa aprender é como desenvolver a música que cada um leva dentro de si! Então fica aí pra vocês! Grande Carlinhos! Grande Carlinhos! Não queria sair daqui sem falar isso! Tá falando! Pra finalizar, por causa de olho! É isso aí! Galera! Valeu! Até a próxima!